Como falar do tempo em francês? Na aula completa de hoje, você vai aprender várias frases, expressões e palavras do francês da vida real usadas para falar sobre o tempo, o clima e as previsões meteorológicas. Meteorológicas. Ou seja, decidi fazer essa aula por duas razões. A primeira é que esses últimos dias aqui na França aconteceu o que a gente chama de la canicule. A canicule, não sei se existe essa palavra, que é uma onda de calor insuportável que aconteceu aqui na França, ainda mais na região onde eu moro, que é a Bretanha, mais de 42 graus. Ou seja, era o assunto que todo mundo estava falando na rua e também na televisão, nas notícias. A segunda razão é que falar sobre o tempo é ideal para iniciar uma conversa com um francês. temos até uma expressão que é Parler de la pluie e do botão. Parler de la pluie e do botão, literalmente, é falar sobre a chuva, falar da chuva e do tempo lindo. Que é uma expressão que significa falar de tudo e de nada. Ou seja, é ideal para iniciar uma conversa, falar da meteo. Se é partir, eu quero ouvir um alonzi muito forte antes de eu apertar o botão. Alonzi! Olá, francesados! Eu sou o Emile, eu sou francês e eu vou te dar dicas que sou nativo francês, poder te dar sobre a língua e cultura francesas. E junto com Roberta, minha esposa brasileira e fluente em francês, criamos essa linda comunidade dos afrancesados e do canal do francês da vida real. Então, se você é novo, se você já assistiu vários vídeos e ainda não se inscreveu, basta clicar no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos começar nossa aula sobre o tempo, sobre le temps. Tempo em francês, le temps. Cuidado, você não vai pronunciar nem o P, nem o S, não é temps. Le temps. A gente fala também la meteo. La meteo, que significa o tempo em francês. Vamos começar aprendendo a fazer perguntas. Você quer saber como está o tempo hoje? É importante para você saber como se vestir, se você vai colocar um casaco, se você vai de, não sei, só de camiseta, por exemplo. A gente vai usar o verbo faire, ou seja, não é como está o tempo hoje, seria mais qual tempo faz hoje. Em francês, você vai falar, então, Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? Literalmente, qual tempo faz hoje? Quel temps fait-il aujourd'hui? Você pode também inverter, inverter a frase. Seria, il fait quel temps aujourd'hui? Você vai ver que fazer uma pergunta em francês é muito flexível. Você pode estruturar de diferentes formas. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait quel temps aujourd'hui? Mesma coisa, ok? Lembrando também que você pode, oralmente, inverter o verbo aqui. Quel temps il fait aujourd'hui? Quel temps il fait aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? É correto também. E para responder, é muito simples. Você vai usar o verbo faire também. Il fait, faz, um tempo lindo, faz calor, faz chuva. Obviamente, em português, está chovendo, mas em francês, seria Il fait de la pluie. A gente vai ver, já já, todas as respostas possíveis. O máximo, vou dar meu melhor, ok? Isso é para saber o tempo de hoje. Mas você quer saber para amanhã. Você vai viajar, você quer saber qual tempo vai fazer amanhã. Então, seria, quel temps fera-t-il demain? Quel temps fera-t-il demain? Qual tempo vai fazer amanhã? Demain. Quel temps fera-t-il demain? Você também pode perguntar, il fera quel temps demain? Il fera quel temps demain? Mais uma vez, quel temps il fera demain? É correto, ok? E para responder, no futuro, usando o verbo faire, il fera, il fera, il fera, il fera beau. Vai fazer um tempo lindo, ok? Eu estou falando, il fera, mas em português, vai fazer, correto? Também, se eu falar em francês, il va faire, correto? Então, quel temps il fera, 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 igual em português, ok? Então, isso é para saber sobre o tempo. Mas, Emile, eu quero saber sobre a temperatura, não só sobre o sol ou sobre a chuva. La temperatura. Temperatura em francês, la temperatura. Vou escrever aqui, la temperatura. E para saber qual temperatura vai fazer amanhã ou hoje, vamos começar com hoje, obviamente. Quelle temperatura fait-il aujourd'hui? Qual a temperatura hoje? Quelle temperatura fait-il aujourd'hui? Tem-pe-ra-tu-ru. Esse U, francês, lembrando, o biquinho, faz a boca do O e fala I. U, tem-pe-ra-tu-ru. E esse R, bem gutural, lembrando, a técnica da garrafa, você vai gargarejar água, com a garrafa, e depois treinar sem água. E você vai descobrir como fazer esse R, bem francês, bem gutural, tem-pe-ra-tu-ru. Continuando, você pode também perguntar da mesma maneira. Il fait combien de degrés aujourd'hui? Faz quantos graus hoje? Il fait combien de degrés aujourd'hui? Literalmente, faz quantos graus hoje? Combien de degrés? O primeiro E é fechado. E, E, E. Faz a boca do O e fala E. E, E, degrés. Aqui é mais aberto. Graus, em francês, degrés. E amanhã? E amanhã? Qual temperatura vai fazer amanhã? Que temperatura fará-t-il demain? Mesma coisa do que falando do clima. Que temperatura vai fazer amanhã? Você também pode perguntar. Ele fará combien de degrés demain? Ele fará combien de degrés demain? Ou, de novo, você pode usar outra estrutura no futuro. O verbo ir, aller, mais o verbo no infinitivo. Il va faire combien de degrés demain? Igual em português. Mesma estrutura do que o português. Do português. Ok. Merci, Emile. Muito obrigado, Emile. Agora, eu descobri como fazer a pergunta sobre o clima, sobre a temperatura para hoje e para amanhã. E como entender. Vamos lá. Vamos começar, então, com o clima mais frio. O gelo. A gente fala le gel, que é geada. Seria geada. Eu sei que esse clima não é tão comum no Brasil. Le gel. Até existe um verbo em francês. O verbo geler, que seria congelar. Il gel aujourd'hui. Il gel aujourd'hui. Geralmente, quando faz menos de zero grau, il gel. Está geada hoje. Il gel aujourd'hui. Não existe um verbo similar em português. Eu acredito que não. Il gel aujourd'hui. Il fait froid. Il fait froid. Faz frio. Il fait froid. Il fait très froid. Muito frio. Faz muito frio. Ou está frio. Está muito frio. Em francês, lembrando, a gente vai usar o il fait. Il fait froid. Il fait moins 5 degrés dehors. Você entendeu, né? Le gel. Geada. Imagine aqui um gel. Il fait moins 5 degrés dehors. Faz menos 5 graus fora. Il fait moins 5 degrés dehors. Eu coloquei isso entre parênteses porque faz menos 5 fora. A gente entende, né? No contexto. Lembrando, o contexto é vida. Il fait moins 5. A gente sabe que você está falando de graus. Il fait moins 5 degrés dehors. Pode falar degrés, obviamente. Ok. Agora é gelo. Vamos aumentar um pouquinho. Aumentar um pouquinho a temperatura. Il fait presque 0 degrés. Il fait presque 0 degrés. Il fait presque 0 degrés. A gente também tem nosso boletim. Não sei se existe. Boletim de prévision de tempo. A gente chama isso de le bulletin météo. Le bulletin météo. Le bulletin météo prévoit une forte baisse de température. Vou colocar até aqui, na tela, no seu boletim do France 2, do segundo canal da televisão française, canal público, France 2. Le bulletin météo prévoit une forte baisse de température. A previsão do tempo é uma queda da temperatura. Uma queda, une forte baisse de température. Ok. Bom, entendi. Faz frio. O que é um pouco melhor do gel é a neve. La neige. La neige é um pouco melhor. Ok. La neige. Tem também um verbo. A gente já viu o verbo geler. Lembrando. Geler. Que é o gel, né? Que é o gel, né? A gente falou. Geler. Existe agora um verbo que é neger. Nevar. Esse verbo existe também em português. Nevar. Em francês é neger. Il nege. Il nege. Il nege. Está nevando. Se você quer falar que nevo à noite toda, seria il a neger toute la nuit. Il a neger toute la nuit. Il y a une tempête de neige. Il y a une tempête de neige. Tem uma tempestade de neve. Acontece na França também. De vez em quando, no inverno, pendant l'hiver, une tempête de neige. Il y a une tempête de neige. Sete hiver. Esse é hiver. Sete hiver. Sete hiver. Continuando. Beleza. Neve. Check. Vamos falar agora da nevoa. Le brouillard. Le brouillard. Você sabe quando você está vendo nada? Que tem uma nuvem tão forte, tão grosso, que você não está vendo nada? A gente fala il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Vamos lá. Il y a é no su a. A com h, a com acento. A il y a. Il y a. O tem. Tem nevoa. Tem nova seria il y a du brouillard. Isso é uma outra forma. Il y a du brouillard. Vamos lá. Il y a du brouillard. Pronto. Você aprendeu uma outra forma. Il y a du brouillard. Para pronunciar esse brouillard, eu sei que é um pouco difícil. Vamos lá. O R, você sabe fazer com essa técnica da garrafa. O U em francês tem o som da letra U em português. U. I. Você vai pronunciar o I. Esse LL, você vai fazer como se fosse um I longo. Brouillard. Brouillard. Você vai pronunciar o R e não pronunciar o D no final. Então, tem nevoa. Nevoero, né? Il y a du brouillard. Um pouco mais fraco do que o brouillard é un brume. Il y a de la brume. Uma bruma, né? Il y a de la brume. Muito como também. De acontecer. Vamos falar agora do vento. Le vent. Le vent. E N em francês tem o som do an. An. Que bem nasal. An. O T. Você não vai pronunciar. Le vent. O vento. Il y a du vent. Il y a du vent. Está ventando. A gente tem também um verbo que é venter. Mas que é pouco usado. Então, vamos falar mais. Il y a du vent. Ou. Il fait. Il fait. Du vent. De novo. Você pode usar assim. Ok? Il fait un sacré vent. Você quer falar. Isso é uma expressão. Il fait un sacré vent. Está ventando muito. Un sacré. É uma expressão para falar muito. Il fait. Un sacré vent. Il fait. Un sacré vent. Você pode também falar. Le vent. Souffle fort. Le vent. Souffle. Souffle. Le vent. Souffle fort. Está ventando bastante. Le vent. Souffle. Forte. 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 O que? O que? Geralmente, quando tem brouillard. Quando tem vão. A gente chama isso de saltant. Saltant. Ok? Saltant. Saltant seria um tempo ruim. Um tempo feio. Ok? Literalmente, é sujo. Sale. Sujo. Saltant. Il fait. Saltant. Faz um tempo sujo. Feio. Ruim. Il fait. Un saltant. Il fait. Un mauvais temps. Pode falar também. Mouvé. Mouvé. Ruim. A gente usa também essa palavra. Il fait. Un mauvais temps. Ok? Il fait. Un temps. Pourri. A gente. Samate. Pourri. Como seria? Pourri. En français. En português. Pourri. Pourri. Que seria. Estragado. Il fait. Un temps. Pourri. Pourri. Mas é feio, né? Il fait un temps. Pourri. Ok? Você pode falar também. Isso é muito... Se você falar isso para um francês, você vai falar. Meu Deus. Você aprendeu isso hoje. Onde? Como a francesa. Obviamente. O francês da vida real. C'est quoi ce temps pourri? Se você falar assim. Tipo, você sai na rua. Você vai com o francês. C'est quoi ce temps pourri? O que é? Esse tempo feio. Nossa! Que tempo feio é esse? C'est quoi ce temps pourri? Ok? Falando com raiva do tempo, obviamente. C'est quoi ce temps pourri? Pronto. Isso é para falar do tempo que você não gosta, né? Geralmente, ninguém gosta desse tempo com vento, com nevoa, com... Enfim. Vamos falar agora da chuva. A chuva acontece também um pouco mais durante o outono, o inverno também. La pluie. A chuva em francês. La pluie. Temos também até um verbo. Pleuvoir. Pleuvoir. Chouver em francês é pleuvoir. Il pleut. Aujourd'hui. Il pleut. Aujourd'hui. Chove. Está chovendo hoje. Il pleut. Aujourd'hui. Interessante saber também no passado. Il a plu hier. Está tudo molhado. Il a plu hier. Il a plu hier. Il a plu hier. O que é interessante é o que é interessante é que os verbos pleuvoir, por exemplo, chover, e o que a gente já viu, neiger, nevar, são somente conjugados com o pronome il. Sempre. Il pleut. Il pleut aujourd'hui. Il neige aujourd'hui. Il a plu hier. Il a neigé hier. Ok? Maintenant, ele sempre com il. Amanhã, se você quer saber amanhã, il va pleuvoir. Vai chover. Il va pleuvoir demain. Vai chover amanhã. Ok? C'est humide. C'est humide. Il a plu hier. C'est humide. É úmido. É úmido. Está úmido. Ok? Também pode falar il fait humide. Você viu como é mágico isso. Il fait humide. Il fait de la pluie. Pode usar. Il fait de la pluie. Il fait de la pluie. Mágico. Outras frases interessantes, porque é sempre bom você aprender em contexto. Aqui no canal, a gente só repete isso. Não é para decorar listas de vocabulário. Não é para decorar reglas de gramática e você aprender em contexto. Ça n'arrête pas de pleuvoir. Non para de chover. Ça n'arrête pas de pleuvoir. Ok? Uma expressão. Ça n'arrête pas de pleuvoir. La pluie ne s'arrête pas. La pluie ne s'arrête pas. A chuva non para. Meu Deus do céu. Ok? Mon Dieu. Meu Deus do céu. Mon Dieu. Mon Dieu. La pluie ne s'arrête pas. Ok? Outra coisa que non é chuva. É quase chuva. O que você chama de granizo, en francês é la grêle. La grêle. La grêle. La grêle. Não s'arrête pas. Non para. O granizo. La grêle. Grêle. Não é uma coisa tão rara. É até comum. Aqui na Bretagne, acontece muito la grêle. Cuidado com esse granizo. La grêle. Vamos melhorar um pouquinho com o tempo. A gente já viu a neve, a chuva. Agora, é só. Tipo, é só como seria nublado, né? Nublado. Vamos falar das nuvens. Le nuage. Nuageux. Ok? Le temps. Nuageux. Le temps. Nuageux. Ok? Então, se você quer falar está nublado, você pode falar várias formas. Il y a de nuage. En nuvens. A nuvens. Lembrando, il y a. Ok? Il y a. Le ciel é nuageux. Le ciel é nuageux. O céu está nublado. Le ciel é nuageux. Le ciel é très nuageux aujourd'hui. Ok? Le ciel é très nuageux aujourd'hui. Le ciel é très. É muito. Lembrando, très. Très. É très nuageux aujourd'hui. Você também pode falar. Le ciel é couvert. Le ciel é couvert. Couvert é como se fosse uma cobertura. Ok? Couvert é como cobertor. Le ciel é couvert. Ok? O céu está nublado. Ou simplesmente, como eu escrevi aqui, le temps est nuageux. Ou c'est nuageux. Ok? C'est nuageux. Agora, você quer falar da temperatura. Il fait fré. Está fresco hoje. Il fait fré. Ok? Il fait fré. Il fait fré. Le temps est fré. Fresco. Fré. Fré. Il fait fré. Pode falar também. Il fait du. Il fait du. Um pouco mais quente. O tempo está bem agradável agora. Le temps est du. Il fait du. Du. Ou, ou. Lembrando, tem o som da letra 1 em português. O xix. Não vai ser pronunciado. Então, agora, acho que eu vou mudar aqui meu emojizinho. Vou colocar aqui um pouco de sol. Vamos deixar alguns raios de sol aparecer. Les rayons du soleil commencent à apparaître. Les rayons du soleil commencent à apparaître. O céu está se abrindo. Os raios do sol estão começando a apparaître. Les rayons du soleil commencent à apparaître. Então, raios de sol et les rayons du soleil. Ok? Se você quer falar il fait beau, o tempo está bom, está lindo. Il fait beau. Il fait beau. Ou il fait beau temps. Deixer mais uma vez entre parênteses porque é opcional, né? Então, obvio, no contexto, ok? Não precisa escrever ou falar. Il fait beau. Il fait beau temps. D'accord? Les rayons du soleil commencent à apparaître. Il fait beau. A chuva parou. Até ouvir uma coisa linda. Il fait... Il y a un joli arc-en-ciel devant toi. Il y a un joli arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Il y a un joli arc-en-ciel devant toi. Il y a un joli arc-en-ciel devant toi. Agora, agora, vamos deixar o sol aparecer, brilhar. Le soleil. O sol, il fait du soleil. Il fait du soleil. Está insolorado. Il fait du soleil. Je vais mettre... Je vais mettre... Je vais mettre... Et vos colocards, vos botards. Mes lunettes. Os orculos de sol. Mes lunettes de soleil. Importante. Simple. Il fait du soleil. Je vais mettre mes lunettes de soleil. Et de la crème solaire. Muito importante. Je vais non ter... Cancer da pele. Et de la crème solaire. Protéto solaire, en français. De la crème solaire. Ok? Moi, expressons para falar que o sol está infernal. A gente já viu la canicule. Lembrando, na introdução. Agora, uma expressão. Il fait un soleil de plomb. Il fait un soleil de plomb. Faz un sol infernal. Faz un sol. Plomb é uma... Uma maté... Não sei como falar isso em português. Uma coisa bem pesada, né? É um material bem pesado. Plomb. Plomb. Ok? Il fait un soleil de plomb. Faz un sol infernal. Il fait 35 degrés. Ok? Lembrando, aqui ontem, 42 graus. Ainda bem. Por isso que eu não gravei o vídeo ontem. Foi hoje. Porque eu deixei a canicule. A onda de calor passar para gravar. Estava suando que sol. E eu queria respeitar você. Eu sei que você não vai cheirar o suor. Mas é sempre melhor deixar um vídeo bem lindo. Il fait 35 degrés. Faz 35 graus. Ok? Il fait 35 degrés. Você quer falar que o tempo está abafado. Abafado. Roberta, está de Recife. Eu geralmente eu falo. C'est lourd. Le temps, ici. O tempo. Le temps. É lourd. Ok? Abafado. Abafuente, né? Le temps é lourd. Como em Recife. Você chega no aéroporto. Você vai sair. E pode falar. Le temps é lourd. Ele faz lourd. Ok? Ele faz, de novo. Ele faz lourd. Ok? Pode mostrar. Então, ele faz lourd. Lembrando. Nicule. Il fez. Très chaud. Il. Feuze. No passado. Il faisait. Très chaud. Até posso falar. Il faisait. Très chaud. Fazia. Estava. Quente. Demais. Demais. É trop. Não é muito. É demais. Trop. Il faisait. Très chaud. La chaleur. É insupportable. La chaleur. O calor. La chaleur. Éte. Estava. La chaleur. Éte. Insupportable. Acho que você adivinou o que significa insupportable. Insupportável. O calor estava insupportável. De verdade. Geralmente, depois desse calor que não está normal, que até é uma coisa surreal, vai chegar uma tempestade, um travão, que a gente chama de l'orage. L'orage. L'utant é menaçant. L'utant é menaçant. O tempo está ameaçando. Vai chover. Vai ter um travão. L'utant é menaçant. Que vem do verbo menacer. D'accord? Menaçant. Ops. Pardon. Voilà. Menacer. Eu falei menacer, ameaçar. Menacer. Menacer. Merci. Ok? L'utant é menaçant. C'est orage. C'est orage. Ou seja, está em tempo de tempestade. Orage. Ok? O adjetivo desse nome é orage. C'est orage. Ok? Estamos quase no final. Vamos falar agora do raio, relampago, la fudra. Talvez você já ouvi falar a expressão un coup de fudra. Amor à primeira vista em francês. Mais tem nada a ver. O que eu tive com Roberta se chama isso. O coup de fudra. Amor à primeira vista. J'ai eu um coup de fudra por Roberta. Estou saindo da aula, mas não tem problema, não. J'ai eu um coup de fudra por Roberta. Eu tive um coup de fudra, um golpe de raio, literalmente, para Roberta. Ok? J'ai eu um coup de fudra. Mas vou voltar na minha aula. Ok? Um coup de fudra, por exemplo. A fudra vem de tomber. O raio acabou de cair. A fudra vem de tomber. A côté de chez moi. A côté de chez moi. A côté de chez moi. Ao lado da minha casa. Lembrando, se você ainda não assistiu ao outro vídeo sobre o chez, como usar o chez em francês, é muito interessante assistir depois dessa. La fudra vem de tomber à côté de chez moi. Ok? Então, o raio acabou de cair, literalmente, acabou de cair ao lado da minha casa. De chez moi. Que é uma expressão. Ok? Il y a une tempête. Agora vamos falar de tempestade, com tornado, com furacão, com ciclone. Não sei se existe a palavra ciclone, sim. Existe. Então, il y a une tempête dans le sud de la France. Il y a une tempête dans le sud de la France. Esta contempo de tempestade no sul da França. Dans le sud de la France. Il y a une tornade dans le sud de la France. Un tornade. Il y a un huracão masculino, un huracão dans le sud de la France. Un huracão. Un huracão. Il y a un ciclone dans le sud de la France. Então, muito vocabulario hoje. Muitas expressões também. Vou fazer até uma próxima vez uma aula completa sobre expressões com o tempo, porque a gente usa bastante em francês. Deixa eu fazer aqui uma demonstração para você. Dans le nord de la France. No norte da França. Il pleut beaucoup. Dans l'ouest de la France. Il fait un très beau temps avec du soleil. Dans le sud de la France. Il y a beaucoup de nuages. Le temps é nuageux. Acho que daqui a pouco. Mais revisando. Revisando essa hora. Você vai entender um bulletin de previsão do tempo na França com certeza. Enfim, você está quase pronto para apresentar também o bulletin e também de falar de la pluie e do beau temps com um francês. Lembrando, falar de tudo e de nada. Tu es prêt a parler de la pluie e do beau temps avec um francês. Espero que você aprenda muita coisa, que você gostou dessa aula completa sobre o tempo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu likezinho embaixo do vídeo e de compartilhar com seus amigos, com sua família que querem aprender o francês da vida real. Ou seja, o francês falado aqui na França. A gente mora na França. A gente está trazendo para você só o conteúdo nativo no canal, mas também no nosso curso fechado, o curso completo de francês para você sair do zero do nível que você está agora até falar francês com confiança, entender o francês falado e dominar o francês da vida real. É isso. A gente se vê no próximo vídeo na semana que vem, na terça que vem. A très bientôt. Salut! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto